Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e na semana retrasada a Band nos informou sobre algumas mudanças para os lança-foguetes. Então duas categorias receberão alguns ajustes e hoje em dia essas já são algumas das armas mais populares e mais poderosas que nós temos no slot pesado. Então neste vídeo nós vamos comparar as diversas armações no desempenho delas atual, descobrir quais são as diferenças, porque esses ajustes são necessários, e também assim nós teremos uma base para quando essas mudanças acontecerem, nós sabermos os valores que nós tínhamos antes e se de fato esses foram buffs significativos para as armas. Então para começar, as duas mudanças que virão com a atualização de 5 de março são para armação de precisão e de alto impacto. Em ambos os casos nós teremos um aumento de munição nas reservas, mais dois disparos, e para armação de alto impacto nós teremos uma redistribuição no dano, menos dano no impacto direto e mais dano na explosão do foguete. Então isso vai tornar essas armas mais eficazes em lidar com grandes grupos de oponentes. Para armação de precisão entretanto, essa é uma armação que dentro do jogo causa menos dano porque ela oferece uma facilidade, os foguetes dela intrinsecamente são rastreadores, e além do aumento na capacidade das reservas, essa armação também terá uma diminuição na penalidade de dano. Então ela ainda vai causar um pouco menos de dano do que as outras armações, mas o intuito é diminuir a diferença em relação ao que é hoje em dia. Então começando os nossos testes, nosso primeiro lança foguetes é na armação adaptável, e para todas essas armas eu utilizei o cápsula de impacto, e também o mod contra esse tipo de oponente, mas não utilizei nenhuma outra vantagem de aumento de dano. Então todas essas armas estão exatamente iguais para um teste mais justo. Para adaptável entretanto, somando o dano de explosão e impacto que nós temos, o total seria de 34.326. A armação a seguir que é agressiva, apesar da descrição diferente no quesito da armação, também vai nos trazer exatamente o mesmo dano, 34.326. E aqui vale lembrar vocês que durante muito tempo no jogo, os lança foguetes causavam exatamente o mesmo dano, independente da armação. Depois de um tempo, o alto impacto e a precisão sofreram alguns ajustes, e mais uma vez, graças a essas mudanças do dia 5 de março, serão essas as armações modificadas. Para alto impacto então, somando a detonação mais o dano do impacto, nós teremos um total de 31.205. Então percebam que hoje em dia, esse tipo de lança foguetes, normalmente já tem uma área de efeito maior, e apresenta um valor de dano levemente inferior em comparação com as outras duas. E com a redistribuição proposta pela Bungie, essas armas passarão a ser mais eficazes, em teoria, para lidar com grandes grupos de oponentes. Finalmente, a armação de precisão, que como eu citei, tem uma grande redução de dano devido a esse rastreamento intrínseco, o total de dano apresentado seria de 28.025. Então aqui nós temos uma diferença de quase 20% a menos de dano, com relação às armações mais tradicionais, a adaptável e a agressiva. Então sempre que você usa um lança foguetes de precisão, embora você tenha essa facilidade graças ao rastreamento, você está sacrificando seu potencial de dano e de DPS. E embora, depois das mudanças, isso continue sendo verdade, essa diferença que hoje em dia é de 20% deve passar para ser apenas 10%. Então o dano dessas armas deve se aproximar da armação de alto impacto e aumentar significativamente a viabilidade delas. Como uma última observação, a Banji também citou que essas mudanças afetarão algumas das armas exóticas, a Galahorn, a Verdade e a Ceifadora. Então aqui é uma mudança curiosa, porque de acordo com a descrição das atualizações, esta armação não vai receber um aumento de dano direto, mas a redistribuição entre impacto e detonação. Entretanto, para essas armas, praticamente nós não temos um componente de impacto. O dano está distribuído na área de efeito, nas explosões. Então além do aumento na reserva, também para essas exóticas, fica difícil de saber em quanto essa mudança pode melhorar o dano dessas armas. A Verdade hoje em dia, praticamente não é usada dentro do PVE, mas os outros dois são lança-foguetes com bastante potencial de dano. Então eu decidi trazer o valor da Galahorn hoje em dia, que é de 35.879, pelo menos para nós termos um comparativo, para nós sabermos com as mudanças, se de fato o dano dessas armas também foi afetado. Mas então meus amigos, agora nós sabemos a diferença entre essas armações, quais são os valores, as porcentagens entre os tipos delas, e também quanto dano elas estão causando. E agora quando essa atualização, no dia 5 de março, acontecer, nós saberemos como de fato os buffs da Banja afetaram essas armas, e quais dos lança-foguetes podem aparecer como opção viável dentro do meta. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo, um grande abraço a todos, até o próximo, e valeu! Obrigado.